Nossa Senhora dos Milagres, ouça se você precisa de um milagre em sua vida. Nossa Senhora dos Milagres irá lhe atender e te dará o que tanto você vem buscando. Ouça com fé e acredite no poder da oração. Antes de começar, já curta este vídeo e também se inscreva para não perder nenhuma oração. E se quiser ter toda a sua vida transformada, ore diariamente os 10 salmos mais poderosos da Bíblia. O link está na descrição do vídeo. Então, neste momento, feche os olhos, respire fundo e ouça. Nossa Senhora dos Milagres, ouça se você precisa de um milagre em sua vida. Nossa Senhora dos Milagres, venho cheio de confiança pedir o teu amparo de mãe e a tua proteção amorosa. Senhora e Rainha da Misericórdia, como foste protetora, nas horas de aflição, do povo lusitano, que encontrou em tua intercessão amorosa, o refúgio contra o inimigo e o remédio de todos os seus males, eu rogo-te, me assistas em minhas necessidades e proteja do trono de teu poder àqueles que imploram o teu singular patrocínio. Revigora a minha fé, ó Virgem Fidelíssima, para que a doutrina de teu divino Filho ilumine sempre a minha vida. Peço-te ainda, que teu amoroso coração incendeie no meu a chama do amor fraterno, que me faça ser mais irmão para com todos os que estão ao meu redor e que eu semeie o amor e o bem neste mundo. Seja sempre a minha esperança, nas lutas diárias, nas que devo realizar por toda a minha vida. Tu és a Rainha e Soberana, Nossa Senhora dos Milagres. Eu peço agora que conceda o meu milagre. Rogo-te que me assistas em todos os meus pedidos. Renova a minha fé e a esperança em vós. Abençoa com o teu amor de mãe a minha vida. Tu tens o poder de me conceder aquilo que já venho buscando há um bom tempo. Por isso, Mãe querida, me conceda o meu milagre. Tu me conheces e sabes o que se passa em meu coração e em minha vida. Toco o meu coração, Mãe. Não me abandona e me conceda este milagre. Eu sei que com este milagre me tornarei uma pessoa melhor, mais amorosa para com todos. Transforma a minha vida, Mãe querida. Seja sempre a minha esperança, a minha fortaleza, o meu conforto e abençoe o meu caminhar. Com a tua materna proteção, eu me sinto seguro para continuar. Nossa Senhora dos milagres, abençoada e cheia de luz, que tu possas chegar no lar de cada pessoa que está ouvindo esta oração e que derrame bênçãos sobre a vida de cada uma delas. Tu conheces a cada um. Como uma mãe conhece cada um de seus filhos. Tu sabes o que cada um traz em seu coração. Então, Mãe, confiante em vós, eu te peço, realiza o sonho que cada pessoa traz em seu íntimo. Conceda o milagre para cada pessoa que veio buscar. Acalme os corações aflitos, para que eles encontrem a paz e a esperança para todos sempre. Realiza esses milagres, Mãe. Eu confio no teu amor e no teu poder e sei que nenhum filho teu é esquecido por vós. Todos que te suplicam são atendidos. Nossa Senhora dos milagres, sede a mão que os conduzirá até a luz que reina nos céus. Querida Nossa Senhora dos milagres, és o precioso tesouro de amor da Santíssima Trindade. Nossa Senhora dos milagres, foste feliz porque acreditaste, generosa, pois aceitaste a missão de ser Mãe do Salvador e cheia de graça por privilégio divino. Quando tudo parece perdido, vazio, sem sentido, a tua ação silenciosa e o teu maternal auxílio alcança de Deus graças que o povo solicita para ser feliz. Como conseguiste de Jesus o primeiro milagre para a alegria dos noivos em Canaã, alcança para esta pessoa que está ouvindo esta oração o milagre que lhe suplica neste momento e que tanto necessita para a sua vida. Abençoa a vida desta pessoa e mostre a ela o poder de uma oração. Mostre o seu poder de transformar a vida dela. Deus Todo-Poderoso que na sua infinita misericórdia por nós escolhestes Maria Nossa Senhora dos Milagres entre todas as mulheres para ser a Mãe do Salvador Ela que pisou na cabeça da serpente a nova mulher que nos mostra todos os dias seu Filho Jesus Cristo nosso Rei e Salvador Hoje recorremos a vós Mãe de Deus para interceder sobre seu Filho Nós te pedimos, ó Mãe em nome de Jesus para que seu Filho possa agir com toda a força e poder e conceder-nos nossos milagres conforme a sua vontade para que restabelecidos e confiantes em vós possamos dar glória a Deus hoje e sempre Nossa Senhora dos Milagres Rogai por nós que recorremos a vós Felizes são os que ouvem a Palavra de Deus e aguardam Grande Graça te aguarda Basta confiar que a sua bênção já está a caminho O seu milagre já está se materializando em sua vida Nossa Senhora dos Milagres Assim como tu dissestes A minha alma glorifica ao Senhor O meu Espírito exulta de alegria em Deus Deus, meu Salvador porque olhou para a sua pobre serva Por isto, desde agora me proclamarão bem-aventurada todas as gerações Porque realizou em mim maravilhas Aquele que é poderoso e cujo nome é Santo A sua misericórdia se estende de geração em geração sobre todos que o temem Assim nós te bendizemos e cremos nas suas maravilhas Mãe de puro amor e bondade Nossa Senhora dos Milagres Rogai por nós Santa Mãe de Deus para que sejamos dignos das promessas de Cristo Nossa Senhora dos Milagres Rogai por nós que recorremos a vós Amém Nossa Senhora dos Milagres Venho cheio de confiança Pedir o teu amparo de mãe E a tua proteção amorosa Senhora e Rainha da Misericórdia Como foste protetora Nas horas de aflição Do povo lusitano Que encontrou em tua intercessão poderosa O refúgio contra o inimigo E o remédio De todos os seus males Eu rogo-te Me assistas em minhas necessidades E proteja Do trono de teu poder Aqueles que imploram O teu singular patrocínio Revigora minha fé Ó Virgem Fidelíssima Para que a doutrina De teu divino filho Ilumine sempre a minha vida Peço-te ainda Que teu amoroso coração Incendeie no meu A chama do amor fraterno Que me faça ser mais irmão Para com todos os que estão Ao meu redor E que eu semeie o amor e o bem Neste mundo Seja sempre a minha esperança Nas lutas diárias Nas que devo realizar Por toda a minha vida Tu és a Rainha e Soberana Nossa Senhora dos Milagres Eu peço agora Que conceda o meu milagre Rogo-te que me assistas Em todos os meus pedidos Renova minha fé E a esperança em vós Abençoa com o teu amor de mãe A minha vida Tu tens o poder De me conceder Aquilo que já venho buscando Há um bom tempo Por isso Mãe querida Me conceda o meu milagre Tu me conheces E sabes o que se passa Em meu coração E em minha vida Toco o meu coração Mãe Não me abandona E me conceda este milagre Eu sei Que com este milagre Me tornarei uma pessoa melhor Mais amorosa para com todos Transforma a minha vida Mãe querida Seja sempre a minha esperança A minha fortaleza O meu conforto E abençoe o meu caminhar Com a tua materna proteção Eu me sinto seguro Para continuar Nossa Senhora dos Milagres Abençoada Abençoada E cheia de luz Que tu possas chegar no lar De cada pessoa Que está ouvindo esta oração E que derrame bênçãos Sobre a vida de cada uma delas Tu conheces Tu conheces a cada um Como uma mãe Conhece cada um de seus filhos Tu sabes O que cada um Traz em seu coração Então mãe Confiante em vós Eu te peço Realiza o sonho Que cada pessoa Traz em seu íntimo Conceda o milagre Para cada pessoa Que veio buscar Acalme os corações Aflitos Para que eles encontrem A paz E a esperança Para todos sempre Realiza esses milagres Mãe Eu confio no teu amor E no teu poder E sei que nenhum filho teu É esquecido por vós Todos que te suplicam São atendidos Nossa Senhora dos milagres Sede a mão Que os conduzirá até a luz Que reina nos céus Querida Nossa Senhora dos milagres És o precioso tesouro de amor Da Santíssima Trindade Nossa Senhora dos milagres Foste feliz Porque acreditaste Generosa Pois aceitaste a missão De ser Mãe do Salvador E cheia de graça Por privilégio divino Quando tudo parece perdido Vazio Sem sentido A tua ação silenciosa E o teu maternal auxílio Alcança de Deus Graças que o povo solicita Para ser feliz Como conseguiste de Jesus O primeiro milagre Para a alegria Para a alegria dos noivos em Canaã Alcança para esta pessoa Que está ouvindo esta oração O milagre que lhe suplica Neste momento E que tanto necessita Para a sua vida Abençoa a vida desta pessoa E mostre a ela O poder de uma oração Mostre o seu poder De transformar a vida dela Deus Todo-Poderoso Que na sua infinita misericórdia Por nós Escolhestes Maria Nossa Senhora dos Milagres Entre todas as mulheres Para ser a Mãe do Salvador Ela que pisou na cabeça da serpente A nova mulher Que nos mostra todos os dias Seu Filho Jesus Cristo Nosso Rei e Salvador Hoje recorremos a vós Mãe de Deus Para interceder Sobre seu Filho Nós te pedimos Ó Mãe Em nome de Jesus Para que seu Filho Possa agir Com toda força e poder E conceder-nos Nossos milagres Conforme a sua vontade Para que restabelecidos E confiantes em vós Possamos dar glória a Deus Hoje e sempre Nossa Senhora dos Milagres Rogai por nós Que recorremos a vós Felizes Felizes são os que ouvem a palavra de Deus E aguardam Grande graça te aguarda Basta confiar Que a sua bênção já está a caminho O seu milagre já está se materializando em sua vida Nossa Senhora dos Milagres Nossa Senhora dos Milagres Nossa Senhora dos Milagres Assim como tu dissestes A minha alma glorifica ao Senhor O meu Espírito exulta de alegria em Deus Meu Salvador Porque olhou para a sua pobre serva Por isto Desde agora Me proclamarão bem-aventurada Todas as gerações Porque realizou em mim Maravilhas Aquele que é poderoso E cujo nome é Santo A sua misericórdia se estende De geração em geração Sobre todos que o temem Assim nós te bendizemos E cremos nas suas maravilhas Mãe de puro amor e bondade Nossa Senhora dos Milagres Rogai por nós Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos Das promessas de Cristo Nossa Senhora dos Milagres Rogai por nós Que recorremos a vós Amém Nossa Senhora dos Milagres Venho cheio de confiança Pedir o teu amparo de mãe E a tua proteção amorosa Senhora e Rainha da Misericórdia Como foste protetora Nas horas de aflição Do povo lusitano Que encontrou em tua intercessão poderosa O refúgio contra o inimigo E o remédio de todos os seus males Eu rogo-te Me assistas em minhas necessidades E proteja Do trono de teu poder Aqueles que imploram O teu singular patrocínio Revigora a minha fé Ó Virgem Fidelíssima Para que a doutrina De teu divino filho Ilumine sempre a minha vida Peço-te ainda Que teu amoroso coração Incendeie no meu A chama do amor fraterno Que me faça ser mais irmão Para com todos os que estão ao meu redor E que eu semeie o amor e o bem neste mundo Seja sempre a minha esperança Nas lutas diárias Nas que devo realizar Por toda a minha vida Tu és a Rainha e Soberana Nossa Senhora dos Milagres Eu peço agora Que conceda o meu milagre Rogo-te que me assistas Em todos os meus pedidos Renova minha fé E a esperança em vós Abençoa com o teu amor de mãe A minha vida Tu tens o poder De me conceder Aquilo que já venho buscando A um bom tempo Por isso Mãe querida Me conceda o meu milagre Tu me conheces E sabes o que se passa em meu coração E em minha vida Toca o meu coração Mãe Não me abandona E me conceda este milagre Eu sei Que com este milagre Me tornarei uma pessoa melhor Mais amorosa para com todos Transforma a minha vida Mãe querida Seja sempre a minha esperança A minha fortaleza O meu conforto E abençoe o meu caminhar Com a tua materna proteção Eu me sinto seguro Para continuar Nossa Senhora dos Milagres Abençoada e cheia de luz Que tu possas chegar no lar De cada pessoa Que está ouvindo esta oração E que derrame bênçãos Sobre a vida de cada uma delas Tu conheces a cada um Como uma mãe conhece Cada um de seus filhos Tu sabes o que cada um Traz em seu coração Então mãe Confiante em vós Eu te peço Realiza o sonho Que cada pessoa Traz em seu íntimo Conceda o milagre Para cada pessoa Que veio buscar Acalme os corações aflitos Para que eles encontrem a paz E a esperança Para todos sempre Realiza esses milagres Eu confio no teu amor É o precioso tesouro O prece perdido Vazio Sem sentido A tua ação silenciosa E o teu maternal auxílio Alcança de Deus Graças que o povo solicita Para ser feliz Para ser feliz Como conseguiste de Jesus O primeiro milagre Para a alegria dos noivos em Canaã Alcança para esta pessoa Que está ouvindo esta oração O milagre O milagre que lhe suplica O milagre que lhe suplica neste momento E que tanto necessita para a sua vida Abençoa a vida desta pessoa E mostre a ela o poder de uma oração Mostre o seu poder De transformar a vida dela Deus Todo-Poderoso Que na sua infinita misericórdia por nós Escolhestes Maria Nossa Senhora dos Milagres Entre todas as mulheres Para ser a Mãe do Salvador Ela que pisou na cabeça da serpente A nova mulher Que nos mostra todos os dias Seu Filho Jesus Cristo Nosso Rei e Salvador Hoje recorremos a vós Mãe de Deus Para interceder sobre seu Filho Nós te pedimos Ó Mãe Em nome de Jesus Para que seu Filho Possa agir Com toda a força e poder E conceder-nos nossos milagres Conforme a sua vontade Para que restabelecidos E confiantes em vós Possamos dar glória a Deus Hoje e sempre Nossa Senhora dos Milagres Rogai por nós Que recorremos a vós Felizes são os que ouvem a Palavra de Deus E aguardam Grande Graça te aguarda Basta confiar Que a sua bênção já está a caminho O seu milagre já está se materializando em sua vida Nossa Senhora dos Milagres Nossa Senhora dos Milagres Assim como tu dissestes A minha alma glorifica ao Senhor O meu Espírito exulta de alegria em Deus Meu Salvador Porque olhou para a sua pobre serva Por isto Desde agora Me proclamarão bem-aventurada Todas as gerações Porque realizou em mim Maravilhas Aquele que é poderoso E cujo nome é Santo A sua misericórdia se estende De geração em geração Sobre todos que o temem Assim nós te bendizemos E cremos nas suas maravilhas Mãe de puro amor e bondade Nossa Senhora dos Milagres Rogai por nós Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos Das promessas de Cristo Nossa Senhora dos Milagres Rogai por nós Que recorremos a vós Amém Nossa Senhora dos Milagres Venho cheio de confiança Pedir o teu amparo de mãe E a tua proteção amorosa Senhora e Rainha da Misericórdia Como foste protetora Nas horas de aflição Do povo lusitano Que encontrou em tua intercessão poderosa O refúgio contra o inimigo E o remédio De todos os seus males Eu rogo-te Me assistas em minhas necessidades E proteja Do trono de teu poder Aqueles que imploram O teu singular patrocínio Revigora minha fé Ó Virgem Fidelíssima Para que a doutrina De teu divino filho Ilumine sempre a minha vida Peço-te ainda Que teu amoroso coração Incendeie no meu A chama do amor fraterno Que me faça ser mais irmão Para com todos os que estão ao meu redor E que eu semeie o amor e o bem Neste mundo Seja sempre a minha esperança Nas lutas diárias Nas que devo realizar Por toda a minha vida Tu és a rainha e soberana Nossa Senhora dos milagres Eu peço agora Que conceda o meu milagre Rogo-te que me assistas Em todos os meus pedidos Renova minha fé E a esperança em vós Abençoa com o teu amor de mãe A minha vida Tu tens o poder De me conceder aquilo Que já venho buscando Há um bom tempo Por isso Mãe querida Me conceda o meu milagre Tu me conheces E sabes o que se passa Em meu coração E em minha vida Toco o meu coração Mãe Não me abandona E me conceda este milagre Eu sei Que com este milagre Me tornarei uma pessoa melhor Mais amorosa Para com todos Transforma a minha vida Mãe querida Seja sempre a minha esperança A minha fortaleza O meu conforto E abençoe o meu caminhar Com a tua materna proteção Eu me sinto seguro Para continuar Nossa Senhora dos milagres Abençoada e cheia de luz Que tu possas chegar no lar De cada pessoa Que está ouvindo esta oração E que derrame bênçãos Sobre a vida de cada uma delas Tu conheces a cada um Como uma mãe Conhece cada um De seus filhos Tu sabes O que cada um Traz em seu coração Então mãe Confiante em vós Eu te peço Realiza o sonho Que cada pessoa Traz em seu íntimo Conceda o milagre Para cada pessoa Que veio buscar Acalme os corações Aflitos Para que eles encontrem A paz E a esperança Para todos sempre Realiza esses milagres Mãe Eu confio no teu amor E no teu poder E sei que nenhum filho teu É esquecido por vós Todos que te suplicam São atendidos Nossa Senhora dos milagres Sede a mão Que os conduzirá até a luz Que reina nos céus Querida Nossa Senhora dos milagres És o precioso tesouro de amor Da Santíssima Trindade Nossa Senhora dos milagres Foste feliz Porque acreditaste Generosa Pois aceitaste a missão De ser mãe do Salvador E cheia de graça Por privilégio divino Quando tudo parece perdido Vazio Sem sentido A tua ação silenciosa E o teu maternal auxílio Alcança de Deus Graças que o povo solicita Para ser feliz Como conseguiste de Jesus O primeiro milagre Para a alegria Dos noivos em Canaã Alcança para esta pessoa Que está ouvindo esta oração O milagre que lhe suplica Neste momento E que tanto necessita Para a sua vida Abençoa a vida desta pessoa E mostre a ela O poder de uma oração Mostre o seu poder De transformar a vida dela Deus Todo-Poderoso Que na sua infinita misericórdia Por nós Escolhestes Maria Nossa Senhora dos milagres Entre todas as mulheres Para ser a mãe do Salvador Ela que pisou na cabeça Da serpente A nova mulher Que nos mostra todos os dias Seu filho Jesus Cristo Nosso rei e salvador Hoje recorremos a vós Mãe de Deus Para interceder Sobre seu filho Nós te pedimos Ó mãe Em nome de Jesus Para que seu filho Possa agir Com toda força e poder E conceder-nos nossos milagres Conforme a sua vontade Para que restabelecidos Para que restabelecidos E confiantes em vós Possamos dar glória a Deus Hoje e sempre Nossa Senhora dos milagres Rogai por nós Que recorremos a vós Felizes são os que ouvem A palavra de Deus E aguardam Grande graça te aguarda Basta confiar Que a sua bênção Já está a caminho O seu milagre Já está se materializando Em sua vida Nossa Senhora dos milagres Assim como tu dissestes A minha alma glorifica ao Senhor O meu espírito Exulta de alegria em Deus Meu Salvador Porque olhou para a sua pobre serva Por isto Desde agora Me proclamarão bem-aventurada Todas as gerações Porque realizou em mim Maravilhas Aquele que é poderoso E cujo nome é Santo A sua misericórdia se estende De geração em geração Sobre todos que o temem Assim nós te bendizemos E cremos nas suas maravilhas Mãe de puro amor e bondade Nossa Senhora dos milagres Rogai por nós Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos Das promessas de Cristo Nossa Senhora dos milagres Rogai por nós Que recorremos a vós Amém Nossa Senhora dos milagres Venho cheio de confiança Pedir o teu amparo de mãe E a tua proteção amorosa Senhora e Rainha da misericórdia Como foste protetora Nas horas de aflição Do povo lusitano Que encontrou em tua intercessão poderosa O refúgio contra o inimigo E o remédio De todos os seus males Eu rogo-te Me assistas em minhas necessidades E proteja Do trono de teu poder Aqueles que imploram O teu singular patrocínio Revigora minha fé Ó Virgem Fidelíssima Para que a doutrina De teu divino filho Ilumine sempre a minha vida Peço-te ainda Que teu amoroso coração Incendeie no meu A chama do amor fraterno Que me faça ser mais irmão Para com todos os que estão ao meu redor E que eu semeie o amor e o bem Neste mundo Seja sempre a minha esperança Nas lutas diárias Nas que devo realizar Por toda a minha vida Tu és a Rainha e Soberana Nossa Senhora dos Milagres Eu peço agora Que conceda o meu milagre Rogo-te que me assistas Em todos os meus pedidos Renova minha fé E a esperança em vós Abençoa com o teu amor de mãe A minha vida Tu tens o poder De me conceder Aquilo que já venho buscando Há um bom tempo Por isso Mãe querida Me concedo o meu milagre Tu me conheces E sabes o que se passa Em meu coração E em minha vida Toco o meu coração Mãe Não me abandona E me conceda este milagre Eu sei Que com este milagre Me tornarei uma pessoa melhor Mais amorosa para com todos Transforma a minha vida Mãe querida Seja sempre a minha esperança A minha fortaleza O meu conforto E abençoe o meu caminhar Com a tua materna proteção Eu me sinto seguro Para continuar Nossa Senhora dos Milagres Abençoada Abençoada e cheia de luz Que tu possas chegar no lar De cada pessoa Que está ouvindo esta oração E que derrame bênçãos Sobre a vida de cada uma delas Tu conheces a cada um Como uma mãe conhece Cada um de seus filhos Tu sabes o que cada um Traz em seu coração Então mãe Confiante em vós Eu te peço Realiza o sonho Que cada pessoa Traz em seu íntimo Conceda o milagre Para cada pessoa Que veio buscar Acalme os corações Aflitos Para que eles encontrem A paz E a esperança Para todos sempre Realiza esses milagres Mãe Eu confio no teu amor E no teu poder E sei que nenhum filho teu É esquecido por vós Todos que te suplicam São atendidos Nossa Senhora dos Milagres Sede a mão Que os conduzirá até a luz Que reina nos céus Querida Nossa Senhora dos Milagres És o precioso tesouro de amor Da Santíssima Trindade Nossa Senhora dos Milagres Foste feliz Foste feliz Porque acreditaste Generosa Pois aceitaste a missão De ser Mãe do Salvador E cheia de graça Por privilégio divino Quando tudo parece perdido Quando tudo parece perdido Vazio Sem sentido A tua ação silenciosa E o teu maternal auxílio Alcança de Deus Graças que o povo solicita Para ser feliz Como conseguiste de Jesus O primeiro milagre Para a alegria dos noivos em Canaã Alcança para esta pessoa Que está ouvindo esta oração O milagre que lhe suplica Neste momento E que tanto necessita Para a sua vida Abençoa a vida desta pessoa E mostre a ela O poder de uma oração Mostre o seu poder De transformar a vida dela Deus Todo-Poderoso Que na sua infinita misericórdia Por nós Escolhestes Maria Nossa Senhora dos Milagres Entre todas as mulheres Para ser a Mãe do Salvador Ela que pisou na cabeça da serpente A nova mulher Que nos mostra todos os dias Seu Filho Jesus Cristo Nosso Rei e Salvador Hoje recorremos a vós Mãe de Deus Para interceder sobre seu Filho Nós te pedimos, ó Mãe Em nome de Jesus Para que seu Filho possa agir Com toda a força e poder E conceder-nos nossos milagres Conforme a sua vontade Para que restabelecidos E confiantes em vós Possamos dar glória a Deus Hoje e sempre Nossa Senhora dos Milagres Rogai por nós Que recorremos a vós Felizes são os que ouvem a palavra de Deus E aguardam Grande Graça te aguarda Basta confiar Que a sua bênção já está a caminho O seu milagre O seu milagre já está se materializando em sua vida Nossa Senhora dos Milagres Assim como tu dissestes A minha alma glorifica ao Senhor O meu Espírito exulta de alegria em Deus Meu Salvador Porque olhou para a sua pobre serva Por isto, desde agora Me proclamarão bem-aventurada Todas as gerações Porque realizou em mim maravilhas Aquele que é poderoso E cujo nome é Santo A sua misericórdia se estende De geração em geração Sobre todos que o temem Assim nós te bendizemos E cremos nas suas maravilhas Mãe de puro amor e bondade Nossa Senhora dos Milagres Rogai por nós Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos Das promessas de Cristo Nossa Senhora dos Milagres Rogai por nós Que recorremos a vós Amém Nossa Senhora dos Milagres Venho cheio de confiança Pedir o teu amparo de mãe E a tua proteção amorosa Senhora e Rainha da misericórdia Como foste protetora Nas horas de aflição Do povo lusitano Que encontrou em tua intercessão poderosa O refúgio contra o inimigo E o remédio de todos os seus males Eu rogo-te Me assistas em minhas necessidades E proteja do trono de teu poder Que imploram o teu singular patrocínio Revigora minha fé Ó Virgem Fidelíssima Para que a doutrina Para que a doutrina de teu divino filho Ilumine sempre a minha vida Peço-te ainda Que teu amoroso coração Incendeie no meu A chama do amor fraterno Que me faça ser mais irmão Para com todos os que estão ao meu redor E que eu semeie o amor e o bem neste mundo Seja sempre a minha esperança Nas lutas diárias Nas que devo realizar Por toda a minha vida Tu és a Rainha e Soberana Nossa Senhora dos Milagres Eu peço agora Que conceda o meu milagre Rogo-te que me assistas Em todos os meus pedidos Renova minha fé E a esperança em vós Abençoa com o teu amor de mãe A minha vida Tu tens o poder De me conceder aquilo Que já venho buscando Há um bom tempo Por isso, mãe querida Me concedo o meu milagre Tu me conheces E sabes o que se passa Em meu coração E em minha vida Toca o meu coração, mãe Não me abandona E me conceda este milagre Eu sei Que com este milagre Me tornarei uma pessoa melhor Mais amorosa para com todos Transforma a minha vida, mãe querida Seja sempre a minha esperança A minha fortaleza O meu conforto E abençoe o meu caminhar Com a tua materna proteção Eu me sinto seguro Para continuar Nossa Senhora dos milagres Abençoada e cheia de luz Que tu possas chegar no lar De cada pessoa Que está ouvindo esta oração E que derrame bênçãos Sobre a vida de cada uma delas Tu conheces a cada um Como uma mãe conhece Cada um de seus filhos Tu sabes o que cada um Traz em seu coração Então, mãe Confiante em vós Eu te peço Realize o sonho Que cada pessoa Traz em seu íntimo Conceda o milagre Para cada pessoa Que veio buscar Acalme os corações aflitos Para que eles encontrem a paz E a esperança Para todos sempre Realiza esses milagres, mãe Eu confio no teu amor E no teu poder E sei que nenhum filho teu É esquecido por vós Todos que te suplicam São atendidos Nossa Senhora dos milagres Sede a mão Que os conduzirá até a luz Que reina nos céus Querida Nossa Senhora dos milagres És o precioso tesouro de amor Da Santíssima Trindade Nossa Senhora dos milagres Foste feliz Porque acreditaste Generosa Pois aceitaste a missão De ser mãe do Salvador E cheia de graça Por privilégio divino Quando tudo parece perdido Vazio Sem sentido A tua ação silenciosa E o teu maternal auxílio Alcança de Deus Graças que o povo solicita Para ser feliz Como conseguiste de Jesus O primeiro milagre Para a alegria dos noivos em Canaã Alcança para esta pessoa Que está ouvindo esta oração O milagre que lhe suplica Neste momento E que tanto necessita Para a sua vida Abençoa a vida desta pessoa E mostre a ela O poder de uma oração Mostre o seu poder De transformar a vida dela Deus Todo-Poderoso Que na sua infinita misericórdia Por nós Escolhestes Maria Nossa Senhora dos Milagres Entre todas as mulheres Para ser a Mãe do Salvador Ela que pisou na cabeça da serpente A nova mulher Que nos mostra todos os dias Seu Filho Jesus Cristo Nosso Rei e Salvador Hoje recorremos a vós Mãe de Deus Para interceder sobre seu Filho Nós te pedimos, ó Mãe Em nome de Jesus Para que seu Filho Possa agir Com toda a força e poder E conceder-nos nossos milagres Conforme a sua vontade Para que restabelecidos E confiantes em vós Possamos dar glória a Deus Hoje e sempre Nossa Senhora dos Milagres Rogai por nós Que recorremos a vós Felizes são os que ouvem A palavra de Deus E aguardam Grande graça te aguarda Basta confiar Que a sua bênção já está a caminho O seu milagre Já está se materializando Em sua vida Nossa Senhora dos Milagres Assim como tu dissestes A minha alma glorifica ao Senhor O meu espírito exulta de alegria em Deus Meu Salvador Porque olhou para a sua pobre serva Por isto Desde agora Me proclamarão Bem-aventurada Todas as gerações Porque realizou em mim Maravilhas Aquele que é poderoso E cujo nome é Santo A sua misericórdia se estende De geração em geração Sobre todos que o temem Assim nós te bendizemos E cremos nas suas maravilhas Mãe de puro amor e bondade Nossa Senhora dos Milagres Rogai por nós Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos Das promessas de Cristo Nossa Senhora dos Milagres Rogai por nós Que recorremos a vós Amém